Música Nação Membro ASEAN recomenda assunto Rua Ba Timor-Leste. Vice-Ministra Solidariedade Social no Inclusão, Signe Chandrawati Verde Al-Haktuir, livrou-se encontro entre a delegação russe-asean o Ministério Solidariedade Social no Inclusão, Nação Membro ASEAN-Sira, recomenda para Timor-Leste atorral o ajustamento estrutura institucional no atorral o ajustamento técnica e setor agricultura. Governante me informa, Nação Membro Barac aprecia a apresentação que o governo Timor-Leste apresenta, liga o sociocultura e o Timor-Leste. Esta fornecendo a resposta a BALO, que clarifica se não as dúvidas, se é BALO, se é contente, e não é só a apreciação, que é a informação que o governo tem. A estrutura da instituição, se é o homem recomenda, e a área rua, se é que precisa atorral o reajustamento, se é que o homem toma nota, a área se é que se é que se recomenda, se é que fazemos uma experiência BALO, por exemplo, nessa nação Cambódia, se é outro livro de história, se é que o processo fundo, se é que a experiência BALO, a experiência BALO acelera, se é que o desenvolvimento, se é que a área é a agricultura, se é que a área é a reajustamento, e se é que o homem técnico, se é que a recomendação, que é que se for, se é que a parte técnica. Além de né diretora-geral, do assunto ASEAN, Milena Rangel afirma, a FUNMNEC apresenta progresso, se preparação, do adesão, no Timor-Leste, temos reta a recomendação, atos setorais ASEAN, serviço direto, do Ministério Neberelevante, do Sociocultura. Apresentação, o homem da colher, ele vai ter cooperação, internacional, cooperação, e a área regional, ele vai ter o país sudeste asiático, para a preparação, para a adesão baseada. Então, explica para a Sira, desafios, saída, mas que a hora-lheita se enfrenta, não mostra oportunidades, para o ensaio, então, ele ajusta, samba, alinhamento, para a região, para a colaboração, não é só o líder sociocultural Sira, mas, nós temos, as entidades, setoriais, que existem, a ASEAN, comunidade sociocultural, e, o serviço, a MUTU, que, nós temos, a ministra, a Sira, e, a correspondência, ministra, a ASEAN, ASEAN Social Culture Community, nasão membro, ASEAN da daune, a MUTU Xenulu, a Nessan Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailandia, Brunei, Cambodia, Vietnam, Filipina, Laos, no Myanmar, Fatima Pereira, Tito Silva, GMN. Legenda Adriana Zanotto,